Sim, a Itália é o primeiro país do mundo a entrar em quarentena e tem o grande problema da falta de máquinas de respiração nos hospitais. Você não sabe se vai sobrar uma máquina para você respirar se você desenvolver a forma mais grave da Covid-19. Hoje, o fechamento de boa parte do comércio e de serviços não essenciais atingiu todas as capitais brasileiras e o Distrito Federal. O número de casos confirmados do novo coronavírus chega perto de 300. O país tem nesse momento 201 mortos, 1.736 mortes, são 5.901 mortes, 25.000 mortes, mais de 50.000 mortes, 50.000 mortes. A gente vai superar esse momento junto. Quando isso vai passar, quando passar, vem a história com H maiúsculo que vai contar para gerações futuras o que de fato aconteceu. A história vai registrar o trabalho valoroso de todos aqueles que fizeram de tudo para formar que a família. A história atribui glória e atribui desonra. E história fica para sempre. Acabamos. Acabamos.